A Paula segue comigo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos, trazendo mais informação pra gente sobre essa cobertura regional da TV Cidade Verde Picos de eleições 2024. E agora a gente vai falar sobre convenções partidárias. As convenções, elas seguem acontecendo na grande região picoense, vários municípios da região de Picos, realizando convenção hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, como também no domingo. E a gente já começa aqui no telão do Jornal de Picos, trazendo a primeira cidade da grande região picoense, que vai contar com convenção partidária acontecendo hoje, sexta-feira. Paula? Isso, Clebson. A gente tem convenção sendo realizada hoje, a partir das 16 horas, no município de Paquetá do Piauí. Essa convenção é dos partidos progressistas e PSD, está aí relacionada ao grupo de situação do município. Nesse evento serão homologados os nomes de Cleiton Barros, para o cargo de prefeito, e Paulo Roberto Portela, para o cargo de vice-prefeito. Vale ressaltar que o Cleiton Barros, o pré-candidato a prefeito, ele vem de um resultado favorável nas eleições de 2020, né? Ele assumiu a prefeitura do município de Paquetá, após o afastamento do atual prefeito na ocasião, Tales Coelho, e agora ele vem buscando aí a reeleição, Clebson. Esse ato político, ele será realizado no poliesportivo Francisco Rodrigues da Silva, lá no município de Paquetá do Piauí. Paula, trazendo informação para a gente sobre convenção partidária da chapa de situação que acontece hoje à tarde na cidade de Paquetá do Piauí. De Paquetá, a gente vai para Santana do Piauí, que também realiza na tarde de hoje convenção partidária. Paula? Isso, Clebson. Tem também evento político acontecendo, que acontecerá no município de Santana do Piauí, nesta sexta-feira, às 17 horas. No evento serão homologados os nomes de João Guilherme para o cargo de prefeito e Valdemilson Dias para o cargo de vice-prefeito, Clebson. O João Guilherme, ele é um vereador do município de Santana do Piauí, se afastou do mandato para poder disputar as eleições de 2024. O Valdemilson Dias, ele é um ex-gestor do município e nas eleições de 2024, coloca aí o seu nome à disposição. Esse evento, ele está aí representando os partidos MDB e PSD e será realizado na quadra poliesportiva Chiquinho Borges. De Santana do Piauí, a gente segue agora para a cidade de São Julião, Paula. Isso, Clebson. Esse evento está aí atrelado ao grupo de oposição, a chapa oposicionista, que terá os nomes homologados do Rinaldinho Ramos para o cargo de prefeito e do José Nessi para o cargo de vice-prefeito. A convenção, ela vai acontecer amanhã, às 16 horas, no 7 a Prígio Pereira Bezerra. Esse evento aí representa os partidos PDT, PSDB e PT, Clebson. De São Julião, seguimos agora para Massapê do Piauí. Isso. Lá no município também, amanhã, às 18 horas, tem convenção partidária sendo realizada no município de Massapê do Piauí, onde serão homologados os nomes de Rivaldo Carvalho para prefeito e de Zé Carlos para o cargo de vice-prefeito. Vale destacar que o Rivaldo é o atual prefeito do município de Massapê do Piauí e vem aí buscando a reeleição. Esse ato político vai acontecer no espaço Asa Branca Clube e representa os partidos PSDB e progressistas. De Massapê, vamos dar um pulo lá na Terra do Galo, na cidade de Jaicóis também, que realiza amanhã uma convenção partidária. Isso, Clebson. Esse evento aí representa o partido MDB. Durante esse ato, serão homologados os nomes de Mávio Silveira para prefeito e Francisca Rodrigues para o cargo de vice-prefeita. O Mávio já é um nome conhecido no município de Jaicóis, ele representa a oposição, já disputou eleições anteriores, não logrou êxito, mas novamente em 2024 ele coloca o seu nome à disposição do eleitorado jaicoense. Clebson, essa convenção vai acontecer também amanhã às 18 horas no local Casa do Mávio. Além de todas essas cidades que você acompanhou agora, que realizam convenções partidárias, não só hoje, na sexta-feira, como também durante o final de semana, acontece convenção partidária também na cidade de Picos. Hoje à tarde, segunda convenção municipal realizada nessas eleições de 2024 e hoje à tarde será realizada a convenção do progressista, onde confirma o nome do atual prefeito Gil Paraibano que busca uma reeleição como prefeito Picos, tendo na chapa o seu vice, o Ranieri Lima. E você acompanha comigo e com a Paula também essas informações sobre convenção partidária hoje à tarde na cidade de Picos. Paula? O Gil Paraibano vem buscando a reeleição nas eleições de 2024. A gente recorda que a vaga de vice-prefeito foi preenchida ainda na semana passada, onde foi batido o martelo. E hoje, sexta-feira, os nomes de Gil Paraibano e Ranieri Lima serão homologados representando a chapa majoritária do grupo situacionista. Clebson, o local desse evento será o Picoense Clube. Então, a partir das 18 horas, os convencionais, se partizantes e apoiadores devem se concentrar no Picoense Clube, nesse ato aí de convenção partidária, Clebson. E como você tem acompanhado, desde a semana passada, nós estamos abrindo um espaço aqui dentro do Jornal de Picos, recebendo esses candidatos, pré-candidatos nas eleições municipais em Picos, para falar um pouquinho da caminhada política, falar da articulação, dos planos também de governo para suas respectivas gestões. Na semana passada, na sexta-feira, dia 26, recebemos aqui o deputado estadual Pablo Santos, que falou da convenção que acontecia naquela sexta-feira. Ontem, nós recebemos o empresário cacique do Cidadania, que também falou da sua convenção partidária, que acontece amanhã, possivelmente, ainda está incerto se ela será realizada amanhã, no sábado ou na segunda-feira. O partido ainda discute de forma interna essa convenção. E hoje à tarde, como a Paula falou, acontece a convenção do Progressista, onde apresenta a candidatura do Gil Paraibano, junto com o Ranieri Lima. Ao longo dessa última semana, nós buscamos a coordenação de campanha do candidato, do pré-candidato Gil Paraibano, que ainda não confirmou a sua entrevista aqui no Jornal de Picos, mas a gente segue ainda com o espaço aberto. E futuramente, a gente volta, quem sabe, a contar com a participação do prefeito Gil, colocando também a sua campanha, a sua candidatura dentro aqui do Jornal de Picos. Ele ainda não confirmou a sua participação, mas vão ter outras oportunidades, claro, e a gente segue com o espaço aberto. É um verdadeiro giro de convenções partidárias, não só em Picos, mas também na grande região picoense. Claro, todo esse conteúdo, além de você encontrar aqui dentro do Jornal de Picos, está disponível para você também lá no nosso portal, no Cidade Verde, ponto com Picos, aos cuidados da jornalista Paula Muniz. Isso, Cléber, na segunda-feira a gente vai estar aqui novamente, né, falando a repercussão desses atos políticos que acontecerão em Picos e também na região. Na segunda-feira, inclusive, você conta com a reportagem sobre a convenção partidária de hoje do Progressistas, do lançamento aí da candidatura do Gil Paraibano e do Ranieri Lima. Cobertura também para você na próxima segunda-feira aqui dentro do Jornal de Picos. Paula, obrigado pela participação. Obrigada, Cléber, até a próxima. Até a próxima.